Olha o Amalei! Olha o Amalei, Rodrigo! Ui, Demota! Foi! Olha a andada aqui, Rodrigo! Pensava que era mais perto... Ah! Tobi! É você, cara! Oi, Negão! Hum? Tá acimado, hein, Tobi! Cacete, tu lá! Já fui ali na outra cerca e não vi, hein! Ah! É! É! Rapaz! É o João, viu! Aham! Eu fui lá em Popó e ele disse... Não, você pode subir aí na cerca aí, que ele tá lá... Tá bem aí pertinho! Oxe, eu entrei ali na cerca! Tá bem aí pertinho! Rapaz, eu andei bem uns 10 quilômetros! Perto, é longe, viu! É um quilômetro! Quilômetro e pouco, lá de baixo pra cá! E aí! Jóia! Jóia! Tá cansativo, né? Encontrei o homem, Monteiro! Ô, Rodrigo! Ó! Ó o rovinão do homem aqui! Eita porra! Aí, Rodrigo! Você não disse que nem encontrar o homem ou o homem aqui? Achou a macaxeirinha lá pra tomar café? É uma que tá numa bacia? É! Tem uma macaxeirinha! Eu fiquei um tempão lá! Deixa ajeitando os coicos! Foi, mas... Jocaram um barrão lá e tem que ter um fujado na peste! Ah! Por isso que eu vi um piseiro danado teu lá no chiqueiro! Tem que ficar jogando coisas! Tem que pôr um... Tem que botar terra, é? Um remédio! Tem que pôr água direto, sabe? Ah, é! Tem que jogar água, né? Por causa da varejeira! Tem que pôr e também o furo de cheiro! Tem que ficar fome, velho! Pode ficar cicatrizando também! É verdade! Eu peguei de lá de baixo! Tu é a doida aquelas... Lá no final é que tu vem fazendo? Ali foi eu e o pôpó e o colmo que fizemos! Ah! Aí eu implementei essa metade aqui do menino! Até onde? Até lá naquele plástico branco! Até lá, né? É! Aí faz uma limpeza primeiro, né? Aí aqui a máquina passou, bicho! Mas pegou aí... Demorou pro menino fazer! Subiu essa... Soquinha aí! Aí tem que tirar tudo! Senão quando for esticar o fio... A gente tem que esticar um fio de arame, ó! Lá? Lá no canto... Esticar lá pra baixo ele pra soltar pra ele dar o nível, certo? Sabe? Hum! Aí depois é que a gente vem estaqueando essas aqui! Aí é que puxa a seco e estaqueia com os piqueiros! Ah! Entendi! Assim vai demorar um pouco, hein, Montilho! Pra esticar o arame? Hum! Bichões mesmo! Eu vou limpar isso aqui e hoje eu quero tirar essas bichões, o resto tudo e ir lá pra baixo! Ah! Amanhã eu já cavo e enfio elas! Aí depois que enfiar essas aqui aí... Só esticando o arame! Oito fios tem que esticar aqui! Oito fios, né? Aí depois que esticar ele vem com as outras só pontilhas, né? Ah, entendi! Aí depois tem que amarrar e entregar ainda! Mas essas estaqueias já estão furadas e já estão tiradas? Essas aqui eu tirei... Um dia que eu subi aqui eu tirei, mas dá pra tirar! Hoje eu tiro o resto delas tudo! Ah! Vai entrar na mata, né? É! Aí tem que entrar na mata ainda pra tirar! Aí é o bruto é isso aí! É! O carro chegar no pé, por exemplo, essas madeiras ali, ó! Não é um, ó! Não é um fico de galinha que chama! Esse comprido aqui? Sim! O de lá da frente, ó! Ah! Lá da frente, né? Sim! O carro é meio escuro, é fico de galinha! As madeiras, ó! Tem que ter um amarelo também que é esse! Hum! Deixa eu ver se eu vejo um... O que é essa madeira aqui, ó! Ah! Eu pensei que era... Kipem, mas não bota Kipem não, né? Não! Kipem, bicho! Ela é a madeira assim que você tira na lua quando ela tá nova! E aí? É! Oxê! Agora nesse tempo aqui se botar, dá um grugu e não dura o máximo dois anos! Passa o grugu e come ele! Sabia não! O cupim aqui dele! O cupim, né? Aí esse aqui é um amarelo por isso, a cozinha dele aí! Aí quer dizer que o Kipem tem uma ciência dele, né? Tem! E se você tirar ele na lua nova, que é... Ela fica nova ali, né? Aí tá na fase de crescimento, né? Que ela vem crescendo e fala, né? Ah, entendi! Aí é o tempo de você tirar ele! Mas mesmo assim não é uma madeiruna boa não! Sabe? Não é uma madeiruna... Não é resistente! Não dura muitos anos não, né? Agora essa daí... Você enfiando ela no chão aí, ela passa de... Cinco anos! É mesmo! Dependendo da grossura vai pra dez anos, às vezes fica mais... E aqui que é um... Esse é um barro, né? Que... Não ajuda o cupim, né? Ou ajuda? Não! Aqui tem demais, bicho! É um lugar que tem mais é aqui nas areias! Porque ela é uma madeira mesmo! Quando enterra ela... Essa madeira aqui tem um anti-casca aqui dela, ó! Aí ela tem um caosquice daqui! É uma gaia que eu nasquei! Aí tem um anti-casca dela... Que ela fica úmida quando enterra! Fica meio molhada! Aí o cupim não gosta por isso! Por isso que dura! Aí com o tempo vai desgastando! Quando acaba aí... Tem um miolo dela, aí ele não entra nem... Ele não entra nem... Ele não entra! Não entra! Não tem nada pra ele não destruir, né? É! De madeira é como tudo! É verdade! Demora mais, tá? Cadê o teu paciente aí, não? Ele não aguenta correr, não! Aqui é uma mosquiteira danada na catinha! É verdade! Tu não viu nada aqui! Aqui ainda tá bom agora, viu? É, né? Mas a tarde aqui eu tenho que vir com a camisa amarrada na cabeça! E com óculos! Que é muito, muito mesmo! Tu é doido? Menta um bocado aqui no meu olho aqui! Mas faz parte da catinha, né? É! Isso aí faz parte, né? É! Faz parte! Principalmente nesse tempo que o carro dá seco, né? É verdade! É verdade! É verdade! É o sol ajuda! O bicho tenta pegar, né? É verdade! Eita! Mas, rapaz! E hoje, ó! Completando o ano! É, não! Hoje é, não! Hoje é, rapaz! Então, Deus parabéns, ó! Ê, rapaz! Eu tô completando! Muitos anos de vida, meu amigo velho! 38 anos! É mesmo! Olha só, rapaz! Completando o ano! Tem um negocinho em casa, aí pega o dito! Não! Eu vou ambientar a seco do menino! Quando for final de semana, o cara faz, né? É! Final de semana! É! É de lei! E num calor desse, hein? Tu vai! Mas, rapaz! Completando o ano! Oi! Mas, rapaz! Por isso, tu vai trabalhar hoje no quinto, hein? Não come! No quinto, né? É verdade! É verdade! É isso aí! Ah, minha amiga! Pô! Eu desejo muita felicidade pra você, né? Que essa data se repita por muitos e muitos e muitos anos, né? 5 anos não faz, né? De mais feliz aí! É verdade! E como é que se diz? Que Deus lhe dê muita saúde e essa garra pra você continuar trabalhando firme e forte, né? Isso aí! Isso aqui é alto forte, parece o cabo! Às vezes o cabo acha que é sofrimento, mas sofrimento é a gente estar na cama de um hospital próstata! É verdade, viu, meu amigo? É verdade! É verdade! É verdade! Quantos queriam estar aqui, ó! Só respirando esse ar mesmo nesse sofrimento, mas é a rotina do... Do sertanejo, né? Do sertanejo, né? Agricultor, todo mundo sabe que é isso mesmo! É verdade! Essa é a vida do sertanejo! Passa ano, vem ano e nós sempre nessa luta aqui, né? E sempre pensando em dias melhores e não... Como é que se diz? E vem! E vem, é! E tem um momento bom também pra gente, né? É! É verdade! Não é que a gente trabalha nessas rotinas, tem as horas que a gente se diverte também! É! Tem que... Divertir um pouco pra... Começar a semana com... Com mais garra! Depois eu fiquei lá no fim com o bichão ajeitando... Eu vi, eu fiz lá... Primeiro eu faço os ranguinhos, né? Eu vi lá, a mochete tá pronto... Eu faço os ranguinhos e deixo só uma mistura pra quando chegar lá... É mais rápido pra gente fazer, né? Pra aviançar... É! Vi um som ligado lá... É que eu deixo o carro do passarinho que tem lá, bó! Do bichão! Eu vi! Pra ele não ficar sozinho! É! Eu comprei dois belguinhos, aí eu vou trazer... Aí eu disse... Não! Eu vou deixar ele pelo menos que fica trozinhando! Rapaz! Eu vi lá! O som ligado! Ele lá dentro lá todo feliz! Eu digo... Eu te montei ele só daqui a pouco tempo! É porque Luiz... Luiz, ele... Ele... Como é que diz? Teve um imprevisto lá no mamoeiro, né? Aí atrasou um pouquinho! Aí eu digo... Eita, pô! Chega lá e montei ele já tá... Luiz! Luiz de Tiseve Talim, né? O meu primo que anda comigo! Ah! Ele é quem tá me ajudando nessas viagens! Isso aí! Aí ele ficou lá! Ele não anda muito, né? Que deu chikumbunha! O pessoal que deu chikumbunha sabe como é, né? Só acredito que eu fiz! Teve, né? Mesmo enquanto a bicha ataca, né? Rapaz, dá uns cães! Não é doido ainda! É! Isso que é verdade mesmo! E quando ela dá uns cães... É verdade! Aí eu digo... Fica aí que eu vou lá! Tu viu! Se a senhora não ficou... Foi com medo de dar outras viagens perdidas! Ele disse... Ei! Demo foi uma viagem perdida! Aí ele disse... Não! Deu não! Ele disse que tá subindo aqui! Só que eu subi na outra ali! Naquele lado lá, né? Que entra lá pela Macaxeira! Eu também... Aquela parte ali é de popó! E a linha foi que vocês fizeram? Também? Aquele lado de baixo foi eu sozinho que fiz! Foi mesmo? De popó! Não tem? Ah! Isso, isso! Aí nós só os quatro fios, Pedro! Enquanto nós vamos fazer só manga! Aí o linaldo aqui tem um plano de criar o veia! Linaldo tem terra aqui também? É do... Do... Sobrinho dele, Antônio de... 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 De Antônio Balbino! Ah! Sei sei! É sobrinho! É! Eu acho que é... É primo! São primo, né? É! Primo da família da renta ainda! Não sabia não! Esse aqui que é um direito das meninas de vendeiro! Aí ele comprou... Já a Rubo, né? Comprou da menina e revendeu pra ele! Aí ele tem plano de criar o veia! Aí pegou aí fica assim! Manga! Manga é... Pra gente quiser criar um bicho grande! Tá entendendo? Uma... Uma vaca! Um cavalo! Um negócio aí! Aí quem tem plano de criar o veia aí... Já não! Os outros quatro fios, tá entendendo? Tem que botar mais fio, né? Você não viu nada! Se fosse a tarde aqui que tu vinha... Ah! Rapaz! Eu tô aqui! Os músculos tem tanto pra me comer! Acho que é porque eu vinha correndo lá pra cá e eu suor! É! Ajuda! As tardes aqui eu surrei, bagaceiro! Pô, minha amiga! Eu vou indo! Ei! Tu... Vou indo lá! Vou no cafezinho lá! Não, pô! Pode tomar! Depois que eu vou continuar aqui minha rotina! Que eu quero terminar isso aqui e destaquear! Destaquear, né? Daqui uns duas semanas eu quero entregar! No dia do Espírito do Arama aí que eu quero correr eu chamo você! Pronto! Eu até quero fazer aqui um... Mostrar pra o pessoal aqui! É... Na falta de... Como é o bicho aqui? O bicho que estica? O ferro é? Como é que chama? Pra esticador... Esticar o arame! É, esticador tu fala, né? É, esticador! Eu não sei como é o nome! Aí tem um... Tem uns pessoal que usa o carretel! Tem outros negócios! Eu mesmo é só na corda! Só na corda! É na corda, né? Só na corda! É mais manual! Já bota mais fogo! Aí eu tenho uma ideia que eu vi, rapaz! É um gancho! Eu sei que vocês já tem visto falar já! Um gancho! Você bota o arame! Mas você enrola assim! Aí o outro é só pregar! Aí eu vindo! Eu vou lá pra mostrar lá o pessoal! Na prática lá como é que faz! Aqui é... Digamos aqui a redução aí do bruto, né? É! Eu fiz um esticador aí! Que é uma pessoa sozinha esticando! Que é uma nivelinha com umas correntes! Aí eu tava puxa! Aí tem um dentinho já destaca lá! Estica ele! Só que a corrente que eu pus foi pequena! Aí não dá, né? Só pra pedaço pequenininho! Mas nesse comprimento aqui tinha de ser maior a corrente! Tinha de ser maior! Aí eu também abandonei! Eu já vou fazer um negócio com a corda pra pôr um carretelzinho! Fica bem leve! Fica bem leve, né? Uma pessoa só estica! Mas o cabo só bota um bocadinho de força pra esticar! A gente tem um ondo assim! Aí tu... O cachorro tá cansado! Ei! Quando tu descer e chame eles! Será que ele vai comigo? Eu acho que vai! Eu dou uma briga nele pra ele descer! Que aqui é a hora que o bicho fica agoniado! Ele tá agoniado! Ele tá com palma de língua lá de fora! Aí... Ah porra assim! Quando você tiver aí dá um jeito que vinha aqui pra nós fazerem! Eu que eu vou indicar eu dou um toque pra você! Aí você vê! Aí vem cedinho! Pode pegar a hora fria já! Aí tu viu lá! Eu arranquei uma macaxeira pra tu tá lá na bacia! Eu vi lá uma macaxeira lá! Pronto! Aí você caça meio de algum saco por lá! Você vê lá e... Tá bom! Você põe a máquina garoto da... Tá de baita, é? É! A gente vem de moto! Vem de moto? É! Mas o menino veio e deixou tu aí! Ele ficou lá! Ficou? Ah tá certo! Ficou lá que ele não ande! Aí você tira uma lá pra ele! Na hora! Depois quando nós vem ela tira mais! Tá! Pô meu amigo veitão! Deus parabéns mais uma vez! Eu vou descer mais! Toma um café lá! Pode pegar o copinho aí! Toma um cafezinho! Toma uma macaxeira lá! Com o menino! Tá bom! Olha como é que é o Rafinha já pensando em você! Eu digo ele não vai chegar cedo! Da vez eu ver! Aí pega nós tudo! Deus parabéns mais uma vez! Tem que dar um abraço aqui! Valeu viu! Bora! Bora! Ficou com Deus! Desce vai mais uma vez! Amém! Bora! 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 Aí no dia do estico eu dou um toque pra você! Desce! Desce! Bora! 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 Vamos descendo! Vamos pra casa! Eu só o que tá perto do estico sem ver se o copo do nada! É pá! Aí é complicado mesmo! Não tá nem aí! Deixa eu tomar um canado em novo mas... Não! No dia do estico do arame nós foi! Pronto! Que é esse rapaz! Estamos de casa! Bora Tobe! Bora Tobe! Bora! Chega! 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 Bora! Bora! Bora!